E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez e é rapaz, estamos aqui ó, começando do zero no Hungry Shark World, isso mesmo, estamos aqui com essa criatura aqui bolada galera, tubarão aqui da missões aqui ó galera, devore todo o dinheiro nas ilhas do Pacífico rapaziada E nós vamos botar aqui usar ele, tá, com esses equipamentos todinho aqui que nós conseguimos, beleza, aqui ó, ó, já abriu aqui em tema galera ó, conselho ó, tem que comprar essa paradinha aqui, a gente dá pra comprar hein galera, dá pra comprar hein, as paradinhas tudo aqui é pra comprar, desequipar, beleza, show de bola Deixa eu mostrar pra vocês aqui no carrinho aqui ó, promoção ó, tubarão, boca grande, eu aconselho vocês aí ó, não gastem dinheiro no jogo, não precisa gastar dinheiro no jogo, tá, principalmente no começo, tá galera, no começo não precisa não, tá A não ser se eu fizer um passe aí, maneiro, pá, aí vocês pensam aí se vale a pena ou não, tá, de 19 reais, tá louco, aqui a gente consegue ele rapidinho, rapidinho, tá galera, o que a gente vai fazer aqui galera, ó Tem aqui a missão, tá galera, devore todo o dinheiro da ilha, a gente vai buscar, tentar devorar todo o dinheiro aqui, e vamos botar aí no nível máximo galera, vamos botar aí no nível máximo aqui de velocidade, show de bola, ó Brota aquele like rapaziada, se inscreve no canal, marca aquele sininho, ó, nível máximo, outra parada importante aí ó, primeiro aqui na descrição é o meu canal novo, pra vocês ganharem dinheiro com importação, uma renda extra sensacional, até mesmo uma renda fixa, beleza, corre aí, primeiro aqui na descrição Assiste, compartilha pro pai, mãe, quem tiver desempregado aí na sua casa, quem tiver afim de um dinheiro extra, tá galera, vamos aqui na mordida aqui, ó, a gente tá com muito ouro Muito ouro aqui, ó, beleza, vamos deixar ele full, galera, vamos deixar ele full, isso moleque, uuuh, parceiro, merece muito o like de vocês galera, merece muito o like de vocês aqui E a gente vai em busca da missão, galera, vamos em busca da missão, beleza, lá, no próximo, a gente vai comprar ele, galera Ih, rapaz, o que é isso aqui? Bem-vindo, escolha o apelido Ué, tem que escolher o apelido aqui? Tubarão Zueira, Tubarão Zueira, rapaziada Qual país? Brasil Beleza, vamos confirmar aqui Hum, participa da competição para ganhar Beleza, vamos lá Ah, moleque Tem umas paradinhas aqui, bloqueado Ó, bloqueado Bloqueado, beleza, tá maneiro Vambora aqui, hein Vambora aqui pra gente poder pegar aqui o dinheiro, tá galera? Vamos pegar o dinheiro aqui, hein Broto like, rapaziada Eu quero muito o like de vocês Beleza, cadê galera? Cadê o dinheiro aqui? Cadê o dinheiro? Ah, aqui, ó, as paradinhas aqui, ó O que é isso aqui? Ah, tá, cadê o dinheiro? Aqui, pá Vocês viram isso? Ah, dinheirinho, dinheirinho, dinheirinho Dinheirinho, dinheirinho, dinheirinho Ih, eu já tinha pego o dinheiro na... Numa outra parte do geminha Opa, opa, opa Não vou mudar mole não, hein, galera Quero dinheiro, ó Dinheiro Dinheiro na mão, é ventaval Pega aqui, ó Ah, pega aí, ó Não dá pra pegar eles? Rapaziada, não dá pra pegar eles, viu, dinheiro? Cadê, 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 cadê? Vambora, moleque Dinheiro aqui, ó Tem que ter um bagulhinho aqui pra poder Levar a gente pro dinheiro, né? Pega esse puta aí, ó Safado Pega ele aí, ó E a... Ah, rapaziada Ah, tão sinistro, hein, galera Tão sinistro, hein Tão violento, hein Tão violento, beleza Caraca Cadê o nosso amiguinho? Cadê o nosso amiguinho, rapaziada? Ó, dinheiro aqui, ó Nossa, dinheiro, 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 dinheiro Falta pouco pra pegar o dinheiro todo, hein, galera Falta pouco pra pegar o dinheiro todo, hein Ó, ó, ó Quanto de dinheiro tem pra cá, rapaziada Trim, trim, trim Ah, moleque Opa Mastiguei o crânio, galera Mastiguei o crânio Caraca, não vai acabar não esse dinheiro? Ó, peguei aqui Caraca, raposão, raposão Raposão tentou pegar a gente, rapaziada Vocês viram isso? Mega febre, né, galera Mega febre Mas nosso objetivo aqui é o din-din, galera É o din-din Vamos lá, vamos lá Pega tudo aí, tuba Pega tudo aí, ó Caraca, dinheiro, letra H Tá muito top aqui, rapaziada Tá muito top aqui, hein Beleza Peguei aqui, ó Opa, opa, opa Deixaram cair tudo na cozinha, hein, galera Deixaram cair tudo na cozinha ali Ó, baleão, baleão, baleão Caraca, XXL, galera X, XXL Beleza Pega aí, dinheiro pra cá, hein Dinheiro Vambora, dinheiro Falta pouco, rapaziada Falta pouco Geminha, geminha, geminha Ah, peguei aqui, ó Boa, tá maneiro Será que pra cá tem dinheiro? Vem aqui Tem dinheiro aqui Mas a gente pega tudo aqui, hein, galera Pegamos tudo aqui, ó Tem que sair Ah, não pode Olha ele ali Uh, moleque Tomou bonito na fita, hein, galera Ai, 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 ai Foi, foi, foi Foi Que doideira, rapaziada Ah, cair na bomba na hora certa aqui, hein Na hora certa aqui, ó Pegando o dinheiro todinho aqui A missão é dada A missão vai ser cumprida Caraca, morri, galera Morri Voltamos Voltamos aqui, hein, galera Caraca Parou de mexer Não, não, não Pega o dinheiro, pega o dinheiro, pega o dinheiro Tem que meter o pé, tuba Tem que meter o pé Caraca, caraca Não acaba esse ridinho Cadê o bagulho do dinheiro? Cara, não acaba Tá louco Que missão é essa, rapaziada Que missão é essa, hein Pega aí, tuba Pega aí, ó Ó, mais dinheiro pra cá Mais dinheiro pra cá Caraca, vai dar ruim aqui, hein, galera Vai dar ruim aqui, ó Uh Quase Completamos Completamos Ih, já batendo aqui no Na bombona aqui, ó Caraca, rapaz Eu tenho que sair daqui, galera Eu tenho que sair daqui Que isso? Como é que eu vou sair daqui? Deixa aí nos comentários, moleque Caraca, não dá, galera Não dá, moleque Deixa eu ver aqui Ó, voltamos, galera Vamos, voltamos Vamos tentar meter o pé daqui, galera Vamos tentar meter o pé daqui, ó Ainda peguei esse humano safado, hein, galera Ainda tentei pegar esse humano Ó, boa, boa Caraca, pega ele, pega ele Ih, hi, hi, hi Caraca, foi complicado aqui, hein, galera Foi complicado aqui, ó Tô tentando sair fora daqui Mas tá difícil, hein O jogo já começou a ficar difícil aqui, hein, galera Já começou a ficar difícil aqui Peguei, peguei ele, peguei ele Caraca Ah Eu ia morrer ali, galera Eu tinha que meter o pé Caraca, não dá, galera Não dá Sobe É muito inimigo gigante, moleque É muito inimigo pra gente Vambora, tuba Mete o pé aí, ó Pega esse mergulhado safado aqui, ó Pô, tem que vir uma mega febre aí Pra poder ajudar a gente, galera Ó Peguei Sapeca iaia, moleque Sapeca isso Submarino é sinistro, galera Submarino é sinistro Ah Caraca, rapaziada Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui Porque Vamos ver Ah, tinha que apertar ali, hein, galera Tinha que apertar ali, ó Nível máximo, ó 271 pontos 3K de ouro e 400 Isso daqui foi topzera demais, tá? Missão completada aqui, ó É, moleque Vamos ver aqui como é que ficou Lá, ó 20% aqui, ó Devore para desbloquear novos tubarões, galera Ó, rapaziada Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui, ó Nós temos com 34 de gemas, tá? 34 de gemas aqui Tem mais uns itenzinhos aqui, ó Valendo gemas Que a gente poder comprar mais pra frente Eu quero ver uma parada aqui, galera, ó Aqui, ó Aquário, galera Ó, aquário, ó Dá pra equipar um só Bloqueado, bloqueado Um monte de bloqueado aqui, tá? Era isso que eu queria ver, galera Aqui tá full O próximo vídeo, galera Nós vamos comprar 5 gemas? 5 gemas só? Não, peraí, peraí, peraí É aqui, ó Comprar 5 gemas Vamos comprar agora, galera Vamos comprar agora Beleza Vamos fazer uma jogatina aqui, galera Vamos fazer a jogatina com ele aqui Pra gente ver como é que ficou ele, moleque Como é que ficou ele É, compramos o tubar Esqueci o nome dele Esqueci o nome dele Vamos ver, rapaziada Ó, ó, ó O tubinho dele tá com Carne de pescoço, tá, galera Que agora ele tá full, né Agora ele tá full Peguei com o mano safado Não dá pra pegar esse puto, né, galera A gente A gente vai chegar A gente vai chegar próximo Pra poder te pegar Tu vai ver Aqui, ó Não dá, ó Que, que, que Esse aqui, que Esse aqui Ó Pô Você virou Golfinho, galera Não tinha golfinho aqui Hã Ih, rapaziada Golfinho Vários Ali, tá vendo Caraca Ficou mais difícil o jogo aqui Ficou mais difícil aqui Vou pegar ele aqui, ó Boa Eu vi um puto aqui me atirando Será que tá aqui pra baixo? Sei lá, galera Sei lá, ó Mega fé Pega todo mundo aqui, ó Mega fé Pra ficar gostosinho aqui, ó Vocês Safadinho Querem ficar tirando Marra cutuba Vem pra morte Vem Vem pra morte Uh, uh, uh Morre, seus putos Carra do Mizim Carra do Mizim Desce aí Ah, vou morrer aqui, galera Vou morrer Vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou morrer, não teve jeito Caraca É muita bomba Se eu morrer, eu pare, hein, galera Era só pra ver a skinzinha aqui dele, hein, galera Era só pra ver a skinzinha aqui dele Aqui, ó Beleza Show de bola Pegamos tudo aqui, ó Caraca, tem nada pra gente pegar aqui, hein, galera Tem nada pra gente pegar aqui, hein Só a baleia chorando Opa Quase Cadê esses peixinhos aqui? Caraca Veio todo mundo em cima de mim, malandro Salvando o mergulhador, né Safados Bora Passa pra cá, tuba Passa pra cá Peguei, 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 peguei Peguei o mergulhador aqui, ó Traz pra cá Beleza Pega o mergulhador Caraca É muito inimigo, galera É muito inimigo Corre, tuba Corre Boa, 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 boa Caraca, mano Aí Skinzinha boladinha, hein, galera Skinzinha boladinha Tá maneiro Uh Um K de ouro, galera Um K de ouro Pega ele, né Aí, ficam protegendo o... Cara do arpão, galera Vocês tá vendo isso? Eles são pilantras Protegem o cara do arpão, mano Tá louco Ó, 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 ó Peguei geral aqui, ó Beleza Cara, não pode cair nessas... Febrinha Febrinha, febrinha, febrinha Caraca Ficou difícil aqui, cara Beleza Tá maneiro Sobe aí, tuba Sobe aí Pega todo mundo aí Despistei bonito ali, hein, galera Despistei bonito ali Caraca Ficou muito difícil, cara Peguei um tubarãozinho aqui Sacana Sacana Tá mandando usar o tuba destruir, hein, galera Tá mandando usar o tuba destruir Tá ali Tá ali Beleza Pegar aqui, ó Pegar aqui, ó Ih, não deu, galera Não deu Ah Não, rapaziada Mas deu pra se divertir aí, tá, galera Ó Brota aquele like Deixa nos comentários o que vocês acharam aí Valeu Tamo junto Abração Uiiiiiii Uiii Tchau, tchau.